Na hora em que vibrou a mais sensível corda de tua alma, a da saudade, Deus mandou-te, poeta Malaúde, e disse, canta amor na soledade, escuta a voz do céu e a cantor, desfere um canto de infinito amor, canta os estrelos de uma mãe querida, que te idolatra, que te adora tanto, canta das meigas, das gentis irmãs, o ledo riso de celeste encanto, e ao velho pai, que tanto amor te deu, grato, oferece-lhe o alaúdio teu, e a liberdade, ó poeta, canta, que fora o mundo a continuar nas trevas, sem ela as letras não teriam vida, menos seriam que no chão as relvas, toma por timbre liberdade e glória, teu nome um dia viverá na história, canta, poeta, no alaúdio teu, ternos suspiros da chorosa amante, canta teu berço de saudade infinda, funda lembrança de quem está distante, afina as cordas de gentis primores, dá-nos teus cantos, prescalando odores, canta do exílio, com melífero acento, como Davi, a recordar saudade, embora ao riso se misture o pranto, embora gemas em cruel soidade, canta, poeta, teu cantar assim, há de ser belo e elevador, enfim, nos teus arpejos, juvenil poeta, canta as grandezas que se encerram em Deus, do sol, o disco, a melincória, a lua, limosos astros a fugir dos céus, canta o cordeiro que gembeu na cruz, raio infinito de esplendente luz, canta, poeta, teu cantar singelo, meigo, sereno, como o riso d'anjos, canta a natura, a primavera, as flores, canta a mulher assemelhar arcanjos, que Deus envia a desolada terra, bálsamo santo que em seu seio me encerra, canta, poeta, a liberdade, canta, que foram mundos sem fanal, tão grato, anjo baixado da celeste altura, que espanca as trevas deste mundo ingrato, ó, sim, poeta, liberdade e glória, toma por timbre e viverás na história, eu não te ordeno, te peço, não é querer, é desejo, são estes meus votos, sim, nem outra coisa almejo, o que mais posso querer? Ver de Camões, Dante, Milton, Firmina, ver de poeta e morrer. O que mais posso dizer? O que mais posso dizer? O que mais posso dizer?